é uma imagem bonita menina aqui ó aqui que é uma imagem que ele vai filmar no celular pegando o lado de cruzeta aqui ó e puxando aqui para a gente se levantando de carnauba do janta aí a coisa bonita hoje nada mais nada menos do que 22 do 3 de 2023 22 do 2 de 2023 isso é uma coisa linda aqui está afiado acho que em cima de cruzeta melhor qualidade já deu aqui bem 5 chuvas hoje de maneira né estou sem internet quando chegar a internet eu vou botar vocês mais tarde aqui vem para a rajada e aqui vai puxando de carnauba e vai puxando e aqui confrontando aqui acari agora está levantando e vai passar aqui para o cindirinho que é chover viajar já aqui na município de acari beira do rio acari boa tarde boa tarde isso aqui é uma imagem linda